Como é que é maltinha de balé? Mais um vídeo Desta vez mais cheio que eu esperado Sozinho, abandonado Apenas com alguns comentários dos nossos amigos Thundermind e Mac Bem, eu vou começar por fazer as previsões Do que vai acontecer no evento hoje à noite da Switch E vou começar pelo Maciel Ou Mac, como vocês quiserem, queiram-lhe tratar Bem, e o que é que ele prevê que vai acontecer? Isto sendo no evento e com a continuação Eles não deram grandes previsões Eu não sei porque é que eles se basearam tanto Em coisas que a Nidente provavelmente não vai falar Ou o que é que vai acontecer no futuro Mas pronto, vou passar mesmo assim aquilo que eles acham Ora bem, o Maciel diz que Vai ser o processador gráfico da consola O processador gráfico da consola vai ser Tegra X1 Pascal O preço vai ser 250€ com o jogo O ProController espera que não passe os 50€ Vai haver logo inicialmente variações de cor da consola Como por exemplo aconteceu com a 3DS Se for como aconteceu com a 3DS Se notou em erro só havia duas cores Era preto e azul Por isso, se vier esse tipo de variação Até vai ser engraçado A bateria da consola Não vai durar Vai durar menos de 5 horas O que eu acho que ele quis dizer é que 5 horas são Basicamente é a base da consola e poderá vir pouco abaixo disso Mais E vai ser apresentado um jogo da Retro Studios O que eu contra-argumento e eu acho que não Eu acho que a Retro Studios vai guardar o jogo O jogo que será destinado a Switch Na E3 Mas pronto As minhas previsões vão ser Já as digo daqui um bocadinho E depois o Thunder Man Basicamente é o João Ou João Como vocês queiram tratar Basicamente diz que A consola Que a consola vai vir em pouco número Para a Nintendo fazer o que fez com a NES Classics Basicamente foi isto que ele diz Ele não previu mais nada além disso Agora as minhas previsões Quick note Eu acho E acho que isto é uma previsão um bocado out there Mas Eu acho que vocês vão perceber o porquê de eu estar a dizer isto Eu acho que a Nintendo vai tornar o Smash Brothers Free to Play E vai ser a versão da Wii U E eu digo Porquê que eu digo isto? Porque é assim Tanto a versão da Wii U quanto da 3DS Venderam bastantes unidades para compensar não só A produção do jogo Mas também eles lucraram de certeza Absoluta com aquilo E com isto Eles fazerem o Free to Play Como é que seria? Basicamente Nós temos um Rooster Aleatório Todas as semanas Ou todos os dias Onde podemos experimentar diferentes personagens Depois Conforme vamos ganhando jogos E afins Ah E vai ser um jogo Bastante focado no online Não no single player Eu acho que sim Vai haver Por exemplo Aquela parte do Smash Que existe no Wii U Mas todo aquele conteúdo extra De Por exemplo O single player Em que temos challenges E afins Eu acho que esse conteúdo Das duas Vai estar por trás de uma paywall Onde nós pagamos e temos acesso a esse conteúdo Ou então Simplesmente não vai estar lá Vai acontecer Nós vamos poder jogar localmente com amigos Mais uma vez Com o Rooster Que for dado aleatoriamente Eu acredito que Eles devam meter entre 5 a 7 personagens Por dia ou por semana Não sei muito bem E depois conforme vamos ganhando lutas online Ou Conforme vamos ganhando lutas online Ou competindo offline Vamos ganhando coins E essas coins vão nos permitir desbloquear as personagens Acredito Que a forma de ganhar dinheiro deles Seja por exemplo Por coin boost Ou seja Em vez de ganharmos Por exemplo Imaginemos que numa partida offline Ganhamos duas moedas Se tivermos o coin boost Podemos ganhar 3 ou 4 moedas Ou seja É uma forma mais rápida De ganhar De ganhar De ganhar Dinheiro No jogo E não é totalmente injusto Ok Que pronto Chegas a atingir a tua personagem Mais lentamente Mas acabas por não ter que gastar dinheiro nenhum Para propriamente Ganhar a personagem Acredito que Todas as personagens que venham Quando nós consigamos Obtê-las Elas venham com um set De skins Mas eu acredito que Só através de dinheiro É que seja possível Adquirir Skins Outro tipo de skins Para as personagens E isso será o Tanto a nível cosmético Quanto boost Será a maneira da Nintendo Ganhar dinheiro E porquê que eu acho que A Nintendo Quer tornar o Smash Brothers Free to play Porque Primeiro é uma forma De não haver uma paywall Para a comunidade competitiva E aliás A Nintendo até Ao Smash Brothers Brawl Tentou fazer com que o jogo Fosse o mais casual Possível Eles lutaram ao máximo E Por muito que O Smash Brothers Brawl Tenha vendido Over Os anteriores Os anteriores da série Foi um jogo Que literalmente Foi abandonado Pela comunidade Ao passo que O Smash Brothers Melee Continuava a ter Torneios E continuava a ser Muito competitivo O Brawl Foi literalmente Abandonado Principalmente Depois do lançamento Do Smash Brothers Da Wii U Ou seja Eu acredito Que eles não Queiram nenhuma paywall Para que toda a gente Possa jogar o jogo Basta adquirir a consola Free to play E já que eles estão A abraçar este mercado De Já que eles estão A abraçar este mercado Mobile Que melhor maneira Seria De Logo no lançamento Terem ali O Smash Brothers Da Wii U Ou seja Todas as mecânicas Que se conhece Do Smash Brothers Da Wii U Tudo ali Bem implementado Com um modo offline Para jogar Competitivamente Com as pessoas Em qualquer lugar O que ia acabar Por atrair muito mais pessoas Ou seja Tanto o mercado De 3DS Quanto o mercado Da Wii U Acabavam por se Combinar ali De uma maneira Em que não havia Nada que Impedisse-os De começarem a jogar Todos uns com os outros Eu acho que a Nintendo Vai fazer isso Acredito No que eu vos vou dizer Primeiro Um dos outros motivos Pelos quais Eu acredito Que isso vai acontecer É que o Sakurai Está cansado De trabalhar Nessa série Ele quer trabalhar Em algo novo E por esse mesmo motivo Eu acredito Que eles não Me meteram a fazer isso Basicamente Devem ter Deportado Esse trabalho Para Namco Bandai Para eles Trabalharem E estruturarem O jogo De forma A estar No lançamento Da consola E depois Eu acho que isto Vai trazer Uma comunidade Massiva Eu acredito Piamente Que o Smash Brothers Na Switch Se for free to play Neste modelo Eu acho que vai atrair Não só os japoneses Como toda a comunidade Como toda uma grande Comunidade de gamers Porque é assim É logo É basta dizer Ok Se eu comparar Com a consola Automaticamente Vou ter um grande jogo Para poder jogar Mesmo que não tenha Todas as personagens E não tenha O conteúdo single player Que nós estamos habituados Estamos a falar Que é Smash Brothers É tipo Praticamente É assim Até podemos jogar O single player Mas o principal O sumo do jogo Está no competitivo Seja offline Seja online Acredito também Que o jogo tenha Um online soberbo Muito superior Ao que vimos No The Wii U O The Wii U Foi um grande passo Em relação ao Brawl Que o Brawl Era literalmente Injogável E o The Wii U Já se conseguia Fazer 50-50 50% de partidas Que eram jogáveis E dava para poder Tirar fã disso Mas havia partidas Que ainda havia Muito lag E pronto Acabou por haver Aqui um middle point Eu acho que O The Switch Vai ser tipo O grande ponto Vai ser o grande ponto Da franchise A nível online Bem Agora Enough Smash Brothers Assim como Muitos rumores Andam a apontar Eu acho que O Splatoon Que vai sair Vai ser sim Uma sequela Com uma nova Campanha Com tudo E eu acho Que Numa SQ Porque eu acredito Que vai haver Uma SQ Só a consola Tendo em conta Que eu acredito Que eles vão fazer Um É assim A minha previsão Mais Out there Tipo Que acaba Por 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 Abrangir isto Do free to play Eu acho que a Nintendo Vai meter uma franchise Free to play Para E bem conhecida Para poder atrair As pessoas logo à partida Mesmo que não compre Nenhum jogo No lançamento Acredito mais Que seja o Smash Brothers Mas Poderá tanto ser Mario Kart Ou Splatoon A tomarem Esse lugar Não tenho a certeza Mas Eu acho que é isso Eu acho Claro que eu não tenho a certeza Isto é só especulação Mas O Splatoon sim Vai ser Vai ser Vai ser Uma sequela Assim como eu acredito Também que o Mario Kart Vai ser uma sequela Porque Pensem comigo Não vai atrair Tantas pessoas O facto de ter ali Um 8 Ainda ter ali Um 8 Na capa Eu acho que Porque Nós vimos logo ali Uma mecânica Diferente No trailer Da Switch Que tínhamos Dois itens E até porque A Nintendo já disse Que queria voltar A pegar em algo Que o Mario Kart Double Dash Fez Eu acredito Piamente Que ali Vamos ver ali O Mario Kart 9 Acredindo que vos digo Mario Kart 9 É uma certeza Mais Pois é Pois é Eu tenho aqui o vídeo Podia vos estar a mostrar Gameplay Enquanto vocês estão a ver A minha tromba feia Mas pronto Whatever Acredito tanto que o Splatoon E o E o Mario Kart Sejam Novas iterações Piamente Mais Vou mostrar um bocadinho De Zelda Espero que não se estendam muito Espero que não se estendam muito Porque Whatever Nós queremos é jogar o jogo Eu quero jogar o jogo Já estou cansado de ver coisas Eu quero é jogar mesmo Pegar Jogar Fazer uma playthrough De início ao fim Acho que Se a Nintendo for Minimamente inteligente Não nos vai espetar Com mais um Não nos vai espetar Com mais Com mais uma extensão De gameplay Porque assim Já nos estão a sepamar demais Nós que agora queremos Experienciar o jogo Para nós mesmos Já vimos que o jogo Tem qualidade No máximo Sou capaz de fazer Uma comparação gráfica Até porque Pelo aquele pequeno trailer Já deu para ver Que a versão da Switch Vai ser Bastante superior A da Wii U Nem que não seja Pela Draw Distance Que o jogo vai ter Mas Mais previsões Eu acho que a Next Level Games Tem um jogo Na manga Para mostrar Nesta apresentação Eu acho que a Next Level Games Já provou Bastantes vezes Que é Bastante competente Em fazer jogos Apesar do Metroid Que saiu para a 3DS Não ser uma boa Experiência Podemos tomar Como dito Por exemplo O Luigi's Mansion 2 Que apesar de Por exemplo Na exploração Não ser tão bom Como a original Os bosses Eram infinitamente Superiores Podemos também Tomar O Mario Strikers Da Wii Que Foi uma evolução Gigantesca Em relação Ao do Gamecube Mesmo a nível De gameplay E tudo Era muito superior Era um jogo Que conseguia ser Muito mais competitivo Mas Eu acho que É assim Eu já ando a desejar isto Há muitos anos Por isso é que vou fazer Esta previsão Mesmo que isto Seja muito irrealista E que vai ser De certeza absoluta Irrealista Mas eu acho que A Nintendo Vai aparecer Com uma nova IP Madura E assim Mesmo que eles Não o façam Acho que já está Na hora De eles Pegarem Em algo novo E trazerem Para o público Maduro Eles tinham O Project Hammer Se não estou em erro Para a Wii E eu tenho que dizer Que esse era um dos jogos Que mais me dava hype Em relação A Wii E era um jogo Que era feito Para a própria Nintendo Tinha Eu acho que tinha muito Para dar certo E eu não sei porque É que eles não acabaram Com esse jogo Tipo Whatever Se calhar não estava Nos estandardos De qualidade deles E acreditavam que Como era A family friend Da console A ter uma IP Tão séria Tipo Acabam por dar Damage Acredito também Naquele rumor Do Rabbids Bem Isto é literalmente Já está quase confirmado Tipo Não me acredito muito No rumor Do Pokémon E acredito Que vai haver Uma Reiteração Do Aliás O Pokémon Aqueles jogos O Pokémon Tournament Também Não sei se Não vai haver aqui Uma Uma Kindha Revelação A maneira como eles Vão dar o approach Do lançamento Do jogo Para a Switch Mas acredito Mas acredito Que tanto o Pokémon Quanto Qual era o outro jogo Que eu estava a dizer Que como o Smash Brothers Não vão ter grandes evoluções Vai ser Uma interação Do Pokémon Tournament E uma interação Do Smash Brothers Para a consola Para a consola Aplicada Aquilo que a consola Vai ser Que é tipo Dizem que é caseira E portátil Mas pronto Eu acho que é mais portátil E depois O caseiro Vem um bocado Para crescer Mas pronto Vocês já sabem Perfeitamente Como é que eu fico Em relação ao conceito Da consola Não é nada De inovador Mas Consoante A capacidade gráfica Eu acho que muita gente Se vai surpreender Assim como eu acho Que me vou surpreender Eu acho que graficamente A consola Vai ter ali Vai conseguir mostrar Algo Que as pessoas Vão ficar surpreendidas E agora eu acredito Mais que nunca Que a consola É capaz de ter O poder A nível de poder Gráfico Chegar perto Do que a PS4 Original faz Não a PS4 Pro Isso está completamente Fora de questão Acho também Que vai ser possível Ver vídeos a 4K Acho que a consola Vai estar preparada Para isso Não vai ser Uma consola Para 4K Nem nada Que se pareça O que lá está Um dos erros Que a Wii Cometeu E que podia ser A consola Completamente dominante Da geração Em que saiu Foi não dar Suporte a gráficos Os mais atualizados Possíveis Por isso é que Eu também fiquei Desiludido Com a revelação Da Switch Porque além de Pronto Eles vão ter que Se colocar atrás Por muito que Queiramos ou não Tipo A consola Até pode chegar Ao poder da PS4 Mas nunca Numa PS4 Pro Ou de uma Xbox One Scorpio Por um lado Isso não é muito grave Porque Tanto a Microsoft Como a Sony Têm a promessa De que As PS4 Originais E as Xbox One Originais São obrigadas A ter O jogo São obrigadas A ter Os jogos Compatíveis Com as duas versões Ou seja Isso obriga A que Se a Switch Tem o mesmo Poder gráfico Dessas consolas Obriga a que Não existe Uma desculpa Para não haver Um porte Dessas consolas Mesmo que haja Ali umas ligeiras Diferenças Que eu ainda Não sei bem Como é que Eles vão Fazer Mas Bem Vamos esperar Para ver Mais Mais coisas Que podemos falar Que podem vir A acontecer No evento Eu acho Que a Platinum Games Eu acredito Piamente No rumor Em que a Platinum Games Pode vir a ser Comprada pela Nintendo Até porque Pelo que eu percebi Pelo que eu pude ler Por alto A Nintendo Já detém 20% Da companhia Ou seja Acaba por ser Só um pequeno passo À frente Acredito Não agora Isto também Já é uma previsão Daqui Para muito tempo Eu acho que A Nintendo Vai 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 Financiar O Scalebound Para a Switch Não agora Não agora Atenção Não agora Até porque o escândalo Do Scalebound Ter sido cancelado Para a Xbox One Foi agora Tipo Imaginem O O Tremor de terra Que iria ser A Nintendo Anunciar já Esse jogo Para a Switch Não me acredito nisso É assim Eu não sei A nível A nível Contratual Como é que a Platinum Games Ficou em relação A esse jogo Para a Xbox One Eu não sei Se eles Continuariam Detentores Da Franchise Mas se continuarem Detentores Dessa Franchise Tipo É muito provável Que a Nintendo Mais tarde Tipo Talvez Daqui a um ano Ou dois Venha A anunciar O jogo Para a Switch Principalmente Se a consola For bem sucedida A nível de vendas Eu não me acredito Que o cancelamento Do Scalebound Para a Xbox One Tenha sido Por causa De poder Nem que eles Tivessem Que dar A nível gráfico E em certos Aspetos Ao jogo Não me acredito Que fosse esse O principal motivo Pelo qual Platinum E a Microsoft Tenham Tenham desistido De lançar o jogo Na consola O que eu acredito Piamente É que Eu acho que As vendas de Natal Houve aqui alguma coisa E vocês vão perceber Que provavelmente As vendas de Natal Não foram assim Tão glamourosas Como tanto a Microsoft Ou a Sony Estavam a prever E daí A Sony Estar a despedir O pessoal Da Guerrilla Games E daí A Microsoft Estar a meter Projetos de parte E querer Se calhar Apostar em First Parties Porque Pensem comigo Quando nós Estamos a desenvolver Algo Dentro da nossa Própria empresa Nós já estamos a pagar Os nossos empregados Logo eles não têm Que ter lucro acumulado Quando nós estamos A pagar Um estúdio externo Para Fazer um jogo Para nós Nós literalmente Vamos ter que Não só pagar Aos empregados Deles E E aos custos Que a empresa vai ter Mas também Ter que gerar lucro Para eles E é assim Eu acho que o contrato Eu acho que parte Do problema Foi o tipo de contrato Que a A Microsoft Fez com o Platinum Eu acho que em vez De fazer um Rev Share Bah Tipo ok Nós pagamos a produção Do jogo Contudo Não vamos pagar Tipo um extra Pelo desenvolvimento Deste jogo Mas Pronto Vamos vos dar Vamos 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 vos dar Um lucro Eu perdi-me um bocado Aqui no pensamento Vou reiterar O pensamento Ok Vocês não vão fazer Rev Share Connosco Ou seja Tipo basicamente Pagar-vos a produção E depois Conforme o jogo Fizer lucro Damos Damos a vossa parte Não Eu acho que a Microsoft Chegou à frente E Assim que o jogo Tiver concluído E for lançado Damos-vos Pronto Uma quantia Em dinheiro Porque esse vai ser O vosso lucro E eu acho que Esse foi parte Do problema Pelo qual O jogo também Foi cancelado Eu acho que a mistura Tanto das vendas de Natal A nível de First Parties E Third Parties Com o tipo De contrato Que eles tinham Com a Platinum Games Provavelmente Saia-lhes muito mais barato Cancelarem o jogo Desta forma Porque é assim Não se esqueçam que Por muito que queiramos Ou não Os investidores Se os investidores Estiverem descontentes Acabam por vender As ações deles O que não é bom Para a companhia Eles querem um investimento Seguro Perante os investidores E uma das formas De eles Colmatarem Estes gastos Era parar a produção Porque provavelmente O jogo Se calhar Nem este ano Iria sair E o que Iria acontecer É que Iria haver um backlash A nível de investidores E iriam acabar Por perder Mais dinheiro Este ano Do que realmente Poderiam perder O que provavelmente Aconteceu É Eles Transferiram recursos Ok Já perdemos este dinheiro Não vamos perder mais dinheiro Aliás Não se sabe A nível de vendas Quanto 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 vendas É que o jogo Poderia render Poderia nem chegar A ser um Mais A ser hit Aliás A Xbox Por muito queiramos Ou não A não ser Halos E Gears E Forzas Não consegue Tipo destacar Uma grande nova IP Ao contrário da Sony Eu não sei o que é que a Sony faz As pessoas gostando ou não Eu não sei o que é que a Sony faz Mas consegue sempre destacar Novas IPs A Nintendo também tem um bocado Desse toque Não consegue muito Na parte portátil Mas na parte caseira Eu acho que o Splatoon Deu para ver Que os 4 milhões vendidos Do jogo Mostraram que a Nintendo Até consegue mostrar Novas IPs De sucesso Mais O que é que podemos falar mais Voltando agora à Nintendo E já que voltámos a falar da Nintendo Mais O que é que a Nintendo Poderá eventualmente Anunciar neste evento Assim Eles prometeram de certa forma Uma nova funcionalidade Da Switch O que Muito honestamente Eu acho que não vai alterar Em nada O conceito Da consola Ser Na minha opinião Esta portátil Que dá para meter numa dock E depois Mandar a imagem Para a televisão Já disse isso mil vezes Não é nada inovador O que eu estou Verdadeiramente hypado É para o conteúdo Third party E a capacidade gráfica Que a consola Pode vir a mostrar Qual é a capacidade gráfica Isso não sabemos Mas Eu acho que Assim como O CEO Da Nvidia Disse E assim como O CEO Da Bethesda Disse Eu acho que A capacidade gráfica Da consola Vai ser A surpreender Muita gente Inclusive É a mim Que sempre Deita isso abaixo E Agora Retira aquilo que disse Porque A partir do momento Que começas a acreditar Em algo novo Que é o que eu estou A começar a acreditar Retira aquilo que disse A consola Neste momento Tem sim A tecnologia Pode não ter o conceito Não o tem Eu acho que o conceito É tipo Muito out there Já muita gente Experimentou esse conceito Contudo Não tinham as IPs Que a Nintendo tem Para lançar Cá para fora Para poder Explorar isso A um nível Mais grandioso E assim sendo Eu acho que Muita gente Vai ficar surpreendida Com a capacidade gráfica Da consola Inclusive eu Mais uma vez Mais O que é que Poderá estar aqui Na manga Que poderá surpreender Mais as pessoas E assim Não é possível Prever muito mais coisas Porque Lá está Se a apresentação É uma hora Vocês já sabem Que os Executivos da Nintendo Gostam muito De estar lá Para lá E tipo Não falam Grande coisa de jeito Tipo A não ser Quando anunciam o jogo Acredito que vai haver lá Uns developers Whatever Vai haver também Um trailer Com vários Third parties Anunciados Para a consola E efetivamente Confirmados Eu acho que a Nintendo Desta vez Fez o que não fez Na Wii U E é Neste tipo de erros Que eu acho que eles vão Tentar corrigir É Ok Se o jogo Está anunciado O jogo Vai sair Garantidamente Nem que eles tenham Ter Ter que meter Dinheiro Para que eles O saiam Eu acredito que a Nintendo Desta vez Até dinheiro Deve ter metido Na mesa Para poder Garantir Ok O que é que vocês Têm para lançar Para lançar Para a consola Ok Tenham isto Para lançar Tudo certo Então Vocês vão lançar isto Nós vamos meter Este dinheiro E contratualmente Vocês vão ter Que garantir Que isto Sai na consola Acredito que vai haver Um trailer Para indies Acredito Piamente nisso Porque lá está A Nintendo Tem sido Uma empresa Que tem se tornado Viável Para Para os indies E há uma Previsão Que eu faço aqui Que Que eu acho Que isto vai ser Espetacular Se isto for verdade O que eu estou a pensar Acho que vai ser Espetacular Eu não sei se vocês Se lembram Mas a Xbox One É uma consola Que pode ser explorada Como Game Dev Para indies Eu acho que a Nintendo Vai meter ali Uma maneira Não me perguntem como Ok Vocês querem desenvolver Para a nossa consola Qualquer um pode ser Desenvolvedor Para a nossa consola A partir do momento Em que tenha a consola E faça adesão Ao nosso E faça adesão Ao nosso Programa De desenvolvedores Indie Isso Porquê Porque Vocês Não sei se vocês Se lembram Mas Isso não causou Qualquer tipo De problemas À Microsoft E a Microsoft Neste momento Se tem Mais desenvolvimento Indie Também É pelo facto De que qualquer um A partir de um Low budget Consegue Tentar desenvolver Para a consola É lógico Que não vai ter As vantagens De um Dev kit original Porque os dev kits Normalmente têm mais Rampo E é possível Nós estarmos a fazer Experiências Com um Hardware Melhor No entanto Mesmo Não tendo Esse dev kit As pessoas vão poder Fazer Nem que seja Aplicações Mais leves Para a consola Vão conseguir Desenvolver Eu acho Que isto pode É uma possibilidade Não tenho Não digo Que seja Algo Com uma Grande porcentagem De acontecer Mas acho Que é possível Principalmente Por já terem Provas Da Microsoft Não ter tido Problemas E além disso Ainda conseguir Um suporte Eu acho Que ao contrário Da Steam A Nintendo Vai claro Fazer um Controlo De qualidade Mínimo A Steam Não o faz Nós conseguimos Ver montes De garbage games Naquela store E achar Jogos Naquela store Hoje em dia É um trauma Literalmente Um trauma A não ser Que o jogo Tenha Consiga Ganhar Um destaque É um trauma Mais E para encerrar Este Este Esta Esta apresentação Das duas vão Ou eles vão apresentar Aquela nova IP Que eu acho Que eles vão apresentar Não sei se vai ser séria Gostava que fosse séria Gostava mesmo Eu acho que a Nintendo Precisa de Precisa de ter Os dois tipos De desenvolvimento de jogo O desenvolvimento de jogo Que parte do gameplay E depois a história Vai acompanhar o gameplay Mas também precisa De jogos em que A história É o fulcral E depois o gameplay Vai se adaptar à história Nunca com uma má qualidade Claro Tentando sempre ter Aquelas restrições De qualidade Mas eu acho que a Nintendo Devia ter esses dois tipos De metodologia Não que um seja mais correto Que o outro Mas ter as duas formas Não só iria ajudar A comunicação entre equipas Porque Ok Nós desenvolvemos este jogo Mediante a história Mas não sabemos muito bem Como a vemos de pegar Nas mecânicas Então Poderia haver ali Uma comunicação Entre as equipas Que fazem Começam pelas mecânicas E depois pegam na história E vice-versa De forma A criar Jogos Não só mais coerentes Mas com histórias Mais profundas Porque assim Se vocês pensarem bem Zelda tem uma história Muito complexa Mas é no seu conteúdo total Ou seja Em toda a sua franquia Tipo Não é Não é uma franchise Que tenha uma história Muito complexa A nível Em cada jogo em si Percebem? Eu acredito também Que este Zelda Vá ter uma história Um pouco mais complexa Do que todos os outros jogos Que tenham tido até agora Mas Vamos esperar para ver E pronto E é isso Essa é a minha última previsão Acho que eles vão anunciar Ou uma nova IP Ou um novo jogo Ou um novo jogo De uma franquia já conhecida Para surpreender as pessoas todas No final E não me acredito Naquele rumor Em que a Capcom Vai fazer parceria com a Nintendo Não me acredito Piamente Não me acredito Nada mesmo Eu acho que a Capcom Só continua a apostar Na Nintendo Porque lá está A série Monster Hunters Tem O seu quê de magia Nestas plataformas Eu acredito Acredito mais Que a Capcom Continua a lançar coisas Mas é na Playstation Porque a Playstation Querendo ou não É a marca dominante Desta geração Apesar de não fazer Porra nenhuma Uma da original Às 6 Vá às 7 da manhã Porque infelizmente Às 7 da manhã Aqui em Portugal No Brasil deve ser Para às 4 ou 5 da manhã Algo por aí Eu estou a falar Eu estou a falar isto Porque o público Que vê isto É genericamente Ou portugueses Ou brasileiros Já agora Queria agradecer Aos brasileiros Que têm visto Este Kind of Show Tipo A minha promessa Ainda não foi cumprida De melhorar A qualidade de áudio Peço desculpa Ainda não tive Capacidade monetária De o fazer Espero conseguir Tê-la Num futuro próximo E é isso pessoal Obrigado a todos Por me assistirem E assistirem Às meus colegas De vídeos Infelizmente Eles não conseguiram Estar cá Porque têm As suas obrigações Diárias Eu consegui Gravar Porque literalmente Agora estou mais Livre da universidade Também estou a tirar Uns dias Para fazer umas experiências E que não estou A pegar nos projetos Tenho a dar Também um certo foco À música Porque Para quem não sabe Eu tenho aulas de canto E tenho uma banda E é algo que eu realmente Quero fazer Até ao final da minha vida Gosto bastante Do impacto De estar a cantar Com o público Vocês também podem ver Uma atuação Que não correu nada bem Eu não tive nunca Nos tempos Foi Mesmo Má Mas eu queria publicar Anyways Porque são recordações Que ficam E como este canal É um canal De conteúdo Mais sério Ao contrário Do meu pessoal Que aliás Estou Seriamente a pensar Em acabar Com o conteúdo Naquele canal Deixar tudo privado Porque acho que Não vale a pena Aquilo Foram brincadeiras Que eu fiz Inicialmente Quando criei a conta E pronto É isso pessoal Espero que tenham gostado E até uma próxima E onde é que está O símbolo Para desligar Ok Tchau 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 Tchau